O trecho de 45 quilômetros da PRC 280 passará por restauração, com início logo após o viaduto Bento Munhoz da Rocha Neto em Palmas e seguindo até o trevo com a avenida Nossa Senhora da Luz em Clevelândia. O início da obra consiste na aplicação de asfalto na via, o que servirá como base para a instalação das placas de concreto do novo pavimento. Essa etapa será realizada por meio da técnica conhecida como white topping. Foi no dia 1º de setembro deste ano que o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná fez a assinatura do contrato de restauração da PRC 280, trecho que liga Palmas ao município de Clevelândia. A expectativa é de que a obra seja entregue em 450 dias corridos. De acordo com o deputado estadual Luiz Fernando Guerra, após a conclusão da construção da rota entre Palmas e Clevelândia, está prevista a extensão de mais 45 quilômetros de estrada até o município de Pato Branco. Nós sabemos que uma obra de engenharia tem que ter começo, meio e fim. Nós tivemos um começo. Eu considero que agora nós estamos no meio desta conquista e se Deus quiser, no futuro próximo chegaremos ao fim, que é até a cidade de Pato Branco. Com uma vida útil de 20 anos, o dobro do pavimento asfáltico convencional, a técnica White Topping oferece benefícios como menor custo de manutenção e conservação, maior segurança contra a derrapagem e melhor capacidade de drenagem da água da chuva. O investimento do trecho está estimado em mais de 188 milhões de reais. A obra será feita no mesmo modo que foi feito do Horizonte a Palmas, sendo o trajeto em meia pista, nós dependeremos, claro, da compreensão da comunidade local, porque realmente serão 350 dias aproximadamente de obra nesse trecho. E o meu sonho, o nosso trabalho na Assembleia é para que a gente faça a continuidade, tão logo essa obra se inicie, do trecho de Clevelândia e até então Pato Branco, que fará com que essa obra seja entregue por completo. Lembrando que o trecho de Pato Branco para cima da 280 está no outro lote, que é no lote da licitação das concessões, que será feita no leilão através da B3, como está sendo feito o lote 1, lote 2. Acreditamos que o próximo lote será o lote 6, que contempla a continuidade da 280 com a privatização dessa rodovia.